Se o seu dedo pra um homem é ruim como o meu, eles não vão embora e ponto, eles furam o seu pneu, matam o seu cachorro e falam que a música que você gosta não é música de verdade e toda essa maldade. Acaba com você depois de um tempo.